A jornalista Thais Heredia está no 30º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão para mediar um painel sobre o tema longevidade, um processo em expansão que no Brasil e no mundo reconfigura as relações econômicas e sociais. Thais, o Brasil ainda acredita em um modelo de Estado assistencialista e paternalista? Acredita muito. Essa é uma questão cultural muito forte no Brasil ainda, de que o Estado paternalista e assistencialista vai cuidar da gente durante a vida e principalmente quando a gente envelhecer, quando a gente for idoso. E não só a gente acredita nisso, como acaba sendo o que acontece. Nós temos uma população que envelhece com pouco conhecimento de outros instrumentos que podem financiar a sua qualidade de vida, e a forma como ela vai escolher viver depois dos seus 60, 70 anos, que é o caso, por exemplo, da Previdência Complementar, que ainda é um instrumento pouquíssimo conhecido e usado aqui no Brasil. A segunda coisa é que o dinheiro, o recurso público que é transferido para manutenção ou para o financiamento da terceira idade no Brasil ainda é altíssimo. E aí essa realidade acaba reforçando então essa visão de que o Estado é sim paternalista e assistencialista. Só que esse fundo, esse pote está secando. A gente vai ter que promover com o debate uma mudança de percepção. Por que você acha que o brasileiro ainda tem esse pensamento? Por isso, porque a Constituição de 88, principalmente, ela reenforçou na cabeça do brasileiro o tamanho do Estado, o papel do Estado ali como provedor da qualidade de vida, diferentemente de outras economias mais desenvolvidas, em que o Estado teve sim, principalmente na Europa, teve um papel importante na questão do bem-estar e tal, mas não no desenvolvimento econômico da sociedade. Então, o Brasil ainda convive e está aí uma grande dificuldade, por exemplo, do debate, das reformas, é exatamente a gente acreditar que na hora que o Estado diminuir um pouco o seu tamanho, na hora que a gente deixar de enxergar o Estado como provedor responsável da nossa qualidade de vida, a gente possa encontrar uma solução melhor. Mas esse é um grande entrave e é exatamente essa percepção. No Brasil, o INSS tem um papel estratégico na redistribuição de renda, isso a gente sabe. A sociedade reconhece essa função? Falta informação? Como é que está essa questão? Falta informação, principalmente, daquilo que dá errado. O INSS é a única alternativa, é o único instrumento que se conhece. As outras alternativas que tem aí são pouquíssimo conhecidas. Até do ponto de vista da comunicação, ainda falta muito, ainda tem muita oportunidade que precisa ser criada para discutir outros instrumentos. O INSS ainda é a única alternativa. Ele é visto como essa única solução e é visto também como uma fonte de ineficiência, de má qualidade, tanto no trato do dinheiro público quanto na distribuição. Então, existe o reconhecimento do INSS como esse instrumento, como essa alternativa, e ao mesmo tempo uma alternativa que não funciona mais. O Brasil já entendeu que a longevidade é um agravante especialmente em países em desenvolvimento? Acho que a gente está começando a se dar conta disso. Aqui no debate, eu acabei aprendendo e eu acho que preencheu uma lacuna na minha cabeça, de que a longevidade é muito mais um desafio, e ela pode ser muito mais um desafio do que um problema. A gente vai caminhar para isso, estamos caminhando para isso, é inescapável. Então, o momento histórico, não só para o Brasil, como para o resto do mundo, e lá fora, nos países desenvolvidos, esse tema já está mais avançado, discutindo a longevidade, então, não mais como um problema, como uma oportunidade de se criar novos ambientes, novas fontes de produção, e de criação e de qualidade de vida na sociedade. Você disse que esse processo está caminhando, né? Mas você acha que é o quê? Médio prazo, longo prazo? Tem que ser curtíssimo prazo. O debate tem que se acirrar no curtíssimo prazo, porque, como eu também aprendi aqui na plenária, não só a gente está envelhecendo, quer dizer, a longevidade está crescendo rapidamente, como os nascimentos, a taxa de fecundidade está caindo rapidamente. Então, nós temos duas pontas da sociedade brasileira que estão nos levando a essa taxa de longevidade, ou essa taxa de pessoas mais idosas na sociedade, muito maior do que a gente esperava com menos tempo. Então, o debate precisa se acirrar, e a busca pelas soluções, que elas não sejam eternas, mas que elas comecem a ter um efeito o mais rápido possível, tem que ser de curtíssimo prazo. De curto prazo. Tá certo, Thais. Muito obrigada pela participação. Obrigada a você. TV Abrap, no 37º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão.